Hoje sai o resultado da reunião do Copom em relação aos juros. Denise Campos de Toledo. Hoje devemos ter o anúncio pelo Copom de um novo corte da taxa básica de juros. Provavelmente virá um corte de meio ponto para 5% ao ano. Por mais que o custo do crédito continue elevado, principalmente no rotativo do cartão e no cheque especial, no geral as taxas estão caindo. O que já tem alguns efeitos bem positivos para a economia, como no setor imobiliário. A construção teve uma boa retomada de vendas, que impulsiona também novos lançamentos, ajudando até a melhorar as previsões quanto ao crescimento da economia. Movimento que tem uma relação direta com a expansão dos financiamentos. Os que utilizam recursos da caderneta atingiram mais de R$ 7,5 bilhões em setembro, o melhor resultado mensal desde maio de 2015. Sob setembro do ano passado, o aumento foi de 54,5%. Nos primeiros nove meses deste ano, foram aplicados R$ 54,7 bilhões na aquisição e construção de imóveis, com expansão de mais de 34% sobre o mesmo período do ano passado. Foram financiados quase 208 mil imóveis. Tudo isso, claro, está relacionado a uma maior confiança dos consumidores na economia, uma certa melhoria do mercado de trabalho e, inevitavelmente, a queda dos juros. As taxas de financiamento já estão em 7,25%, 7,5% ao ano. É apenas um dos impactos positivos dos cortes sucessivos da Selic.